O Natal já acabou e todos ganharam os seus presentes, mas de maneira bizarra aqui no The Sims 4, não temos pacotes de presentes desembrulhados e detonados, gente. Eu não sei de onde é que foi que eles tiraram esses presentes todos. E, meu senhor, as meninas não ganharam praticamente dinheiro só a Esther, não que necessariamente a gente precise, né? E aqui está tocando o telefone para dizer se a gente deve trabalhar de casa ou trabalhar na rua, deixa que o jogo escolha de maneira aleatória. E olhem só, gente, a Patrícia tem uma nova peculiaridade de bomba emocional, como se já não fosse difícil o suficiente lidar com essa garota. Ela está tendo dificuldades para lidar com as suas emoções negativas de forma saudável. Digam aí nos comentários quem mais tem essas dificuldades todas. Deixa eu aproveitar e ver o que é que cada uma ganhou de Natal, entendeu? Uma banana? Será que foi isso que ela ganhou de Natal, gente? Uma banana? A Berenice? Vamos dar uma olhada aqui na Alissa. Eu não sei, eu estou procurando aqui por peças novas. Que estranho, gente. Vou colocar aqui para ir trabalhar. E deixa eu ver aqui, nós temos um fóssil. Temos um macarrão. Olha, temos um cavalete de pintura. A Inês ganhou algo bem legal, gente. A Olivia, pelo visto, ganhou uma bola de futebol ou um cartão postal ou alguma coisa assim do tipo. Eu acho que temos muitos itens novos. Não vamos conseguir descobrir o que é que cada uma ganhou de presente de Natal de fato, entendeu? A não ser que a gente realmente viesse em todas as notificações e descobrisse um por um. É, isso aí dá trabalho, dá trabalho. A gente não consegue ver aqui. Ai, eu acho que os dois têm o mesmo tipo de trabalho. Não, não tem. Eu ia dizer que os dois foram trabalhar juntos. Eu achei que o Caleb também fosse da causa política, mas pelo visto, não. Gente, eu falo para vocês. A Inês é a melhor de todas com crianças. Ela está sempre ajudando todo mundo. E definitivamente o Orion está precisando de uma mudança de visual de estilo. E já que espero que está no trabalho e provavelmente vai demorar aí para o bebê dela nascer, acho que a gente podia fazer isso. Mas, antes disso, deixa eu também ver o que é que apareceu para a gente aqui no nosso inventário, porque alguns presentes de Natal acabam vindo para cá. Ó, temos um bafudão. Será que a gente consegue colocar aqui no quarto dos babies? É, já temos aqui um unicórnio, então não precisa. Temos uns quadros. Essa mesa de atividades é legal quando eles crescerem, né? Ah, lição de casa da universidade, louça suja, como assim? Vou colocar aqui um anão de jardim fofinho. Deixa eu colocar o bb.movieobjectson, que mesmo fazendo todo aquele bagulete lá do MCC Command não deu muito certo para mim. Testing cheats true. E agora eu vou colocar o cast.fulleditmode para depois a gente entrar no modo de construção. Beleza. Gente, eu já fiz o seguinte, tá? Eu já fechei a porcaria deste portão para todo mundo, para que ninguém mais venha usar essa piscina. Só que a Esther ainda tem a possibilidade, porque ela se praticamente teletransporta como morcega, né? Então a gente vai ter que ficar de olho na Esther para que ela não venha morrer. Vou deletar aqui o bercinho do Orion. E vou pegar a lixeira que elas usavam muito para levar o lixo na rua e tentar colocar o mais próximo possível da entrada da nossa casa para que elas fiquem o mínimo tempo, né? O mínimo de tempo possível na rua com essa nevasca toda. Deixa eu aproveitar e deletar essas coisas todas do Natal. E deixa eu pegar aqui a urna do Maui, que, meu senhor, se vocês não viram acontecer uma tragédia durante o Natal. E, gente, eu acho que eu vou colocar ele ao ar livre, entendeu? Porque a urna ficou muito bonitinha, assim, toda decorada de neve. E deve ser quase que uma homenagem para ele ao ar livre, perto da piscina. E olhem a ironia da coisa. O cara era salva-vidas e ele morreu afogado. Ou se matou, né? A gente ainda não sabe. Deixa eu ver quem é que está em casa. Deixa eu trazer aqui a Berê para pegar a correspondência. Eu acho que ela consegue chegar mesmo com essa planta na frente e ver o que é que chegou aqui para a gente. E eu pedi para vocês no último vídeo várias sugestões de epitáfios para o Duane, o Maui, Duane, como queiram chamar, gente. Vou colocar aqui para gravar epitáfio. E não vai ser esse. Queria que você estivesse aqui porque a Úrsula ficou furiosa com ele. Eu fiquei pensando, cara, que azar. Será que ele ficou com medo de mim? Por ser a mãe da Úrsula. Mas, enfim, todos os epitáfios foram criativos, muito divertidos. Mas tiveram dois que eu amei e dei muitas risadas. Infelizmente, eu não posso colocar os dois, mas eu vou ler um que foi Seu burro, eu falei para sair da água. Eu achei muito divertido. E outro como se fosse um epitáfio escrito pela Úrsula, que é Os meus planos com você foram por água abaixo. Achei genial. Adoro a participação de vocês. E como eu sempre falo, galera, eu leio todos os comentários. Acho que ela não conseguiu pegar a correspondência. Por isso que muitas vezes... Eita, acho que deve estar bugado aqui na pedra. Espera aí, vamos arrumar. Vamos botar aqui para frente. Por isso que muitas vezes, quando vocês entram no vídeo, Nem sempre tem comentários já liberados. Porque os comentários, por conta das novas regras do YouTube, Eles são bloqueados e moderados um a um. Tanto eu quanto o Júnior, a gente lê comentário por comentário, Modera ou deleta, ou aprova, responde, dá coraçãozinho. Por isso que às vezes demora, entendeu? Para vocês verem comentários por aqui. Ah, eu acho que isso aqui chegou para o Oreo. Não chegou? Deixa eu até colocar aqui. Gerenciar o estagiário. Meu Deus, câmera, para, meu senhor. Vamos mandar para longe. Esther recebeu um estagiário para treinar e gerenciar. Como ela deve lidar com o estagiário? Gente, parece a história que eu estou escrevendo. Que eu falei para vocês que eu estava escrevendo um livro e tem praticamente uma cena muito parecida assim. Mandar cuidar do tafé. Ou mandar fazer tarefas difíceis. Vamos mandar fazer tarefas difíceis, né? Vamos tentar tirar o nosso aqui da reta. Esther tenta deixar o estagiário trabalhar por conta própria, mas ele não está à altura do desafio. Nos veremos, playboy. E o que é que o Peter está fazendo, gente? Ele está muito triste. Ele está vindo brincar na neve. Que bonitinho. Oh, abandonado. De nenhum dos pais estarem por perto. Não, meu filho. Vou colocar aqui para chamar ele, entendeu? O Violeta já está aprontando, gente. E vou colocar aqui, ó. Para dar um banho no Peter. E deixa eu aproveitar. Coitadinho do Ori, eu acabei de perceber que ele está sozinho no segundo andar. E ele não tem ainda capacidade suficiente para descer as escadas, coitadinho. O que é que ele vai vir fazer? Ele vai brincar aqui no balcão. Está bem. Vamos ver, ó. Meu Deus, já tem sujeira por tudo que é lado. Será que foi tudo a Violeta, gente? Ela está radicalizando, hein? Tá, vamos descer ele, ó. Vamos descer ele para cá. Meu senhor, pelo visto, Olivia não está em casa. Então, a Alyssa também não impressionar o chefe. Vamos fazer hora extra ou concluir tarefas secundárias? Geralmente, hora extra impressiona mais. É, eu saber, achatou sabendo de tudo. Vamos botar aqui, ó, para dar banho na Violeta. E o Orion, ele resolveu brincar com o seu negocinho de superpoderes aqui. Vou tentar... Ah, ele já estava. Vamos botar, então, aqui para brincar de boneca. Para desenvolver as capacidades dele. Deixa eu ver. Vocês pediram para eu cuidar de todas as necessidades das garotas, né? Vamos ver como é que elas estão. Ó, tem alguém ligando para a Patrícia. Oh, mamãezinha. Está perguntando se eu quero encontrar ela em algum lugar. Mas agora eu tenho outros objetivos em mente. Vem para cá, mamãe. Vou cancelar e chamá-la. Deixa eu botar aqui onde é que está a opção. Ainda bem que ela ainda não morreu, gente. Rebeca? Será que eu não estou identificando ela como idosa por aqui? Cadê? Aqui. Vou botar para convidar para o lote atual. Vocês ainda não me ajudaram a decidir. Ah, elas estão com as necessidades boas. Vocês ainda não me ajudaram a decidir o que é que eu faço com a Úrsula. Entendeu? Deixa eu vir aqui nela e dar uma olhada em relacionamentos. E ver se tem algum outro homem que a gente possa tentar conquistar, gente. Deixa eu pensar aqui. Não tem. Tem esse Samuel. Quem é esse Samuel? Quem é esse Samuel? Eu já vi esse cara em algum lugar. Ele não me é estranho, gente. De onde é que foi que eu conheci ele? Eu poderia tentar conquistá-lo e depois transformá-lo em Tritão. É uma possibilidade, queridozinho. Eu te adoro. Quem é que veio brincar junto? Oh, que amor! O Peter e o Orion estão brincando juntos. Então deixa eu colocar aqui. Para modificar e não criar um sim. Aproveitem a tela de load. Já deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Também me sigam no Instagram para ficarem sempre por dentro das novidades. E acompanhem todos os nossos vídeos. Estamos com duas séries fixas no canal. Meio de meia do Brasil. Quatro e meia de Portugal. Irmãs Sobrenaturais. Seis e meia do Brasil. Dez e meia da noite de Portugal. O desafio da Cinderela. Que é a segunda temporada do desafio do legado das princesas da Disney. Vou deixar aqui nos cards. Para vocês acompanharem também. Que está dando muito o que falar. E eu acabei de perceber que eu ferrei tudo. Não! Eu vim no cast sem antes desmembrar a família. E agora? Quem que vai estar faltando? Quem que eu preciso readicionar? Prontinho. Família desmembrada. E vamos ver um pouco mais de perto. Este alienígena vampiro, gente. Porque aqui sim está como alienígena. Mas quando ele nasceu nós vimos aqueles morceguinhos, né? Que saíram aí do bercinho dele. E este é o disfarce dele, gente! Ele é filho da Olivia com o Henrique, certo? Ou eu estou muito louca? Deixa eu ver. Tia, 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 prima, prima, prima. Eu não... Que legal! Eu não sabia que tinha prima. E eu não sei se quando ele for readicionado na família ainda vai constar ele como filho da Olivia. Acredito que sim, né? E é engraçado que aqui, como alienígena, ele se parece muito mais do que quando ele está com disfarce. E o mais estranho de tudo, quer dizer, não é que seja estranho, mas é uma pena que a gente não possa reproduzir, né? O traje original para o traje do disfarce, assim como acontece no vampiro, como acontece na sereia e tudo mais. Então, eu vou ter um trabalho do caramba para mudar o visual de estilo dele e tentar deixar ele mais parecido com a mãe e com o pai, né? Colocar aí, de repente, cores de paleta de cores do universo, alguma coisa assim do tipo. E este cabelo fica me lembrando mal, gente. Então, eu vou dar a mudada no visual e eu já volto com vocês. Henrique está pronto. Ou melhor, Orion. É que eu me inspirei no pai dele que vocês tanto amaram e classificaram como o mais gato de todos para tentar dar um toque bem principesco neste alienzinho vampiro. Aqui, gente, no disfarce dele, na verdade, eu não fiz nada, tá? Ele já veio com esses olhos, eu só coloquei aqui uns brilhozinhos, como se fossem escamas, e deixei o tom de pele dele. Já que ele veio assim, eu achei que ficou bem legal. Um alienígena diferente do que todo azul, como costuma ser, ou colorido, né? Mas, já no seu disfarce, olha que coisa mais linda. É óbvio que eu não vou lembrar da cor do cabelo do Henrique, nem da cor do olho do Henrique, mas se eu pudesse chutar, eu diria que era cabelos castanhos com olhos azuis. Gente, olha o tamanho desses olhos! Você não parece uma galáxia inteira! Olha, coisa mais linda! Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei! E tentei reproduzir aqui as cores da Olivia, né? Azul e amarelo. Esse aqui é o look de inverno dele, que ele parece um homenzinho, coisa mais fofa, minúsculo. Aqui está o traje casual, aqui está o traje formal, o pijama, óbvio. Eu tentei achar coisas com constelação para ele. O look de festa, super fofo. O traje de banho, olhem só essas boias tão amadas, gente! E aqui o look de verão. E eu baixei uns conteúdos personalizados, vou mostrar aqui para vocês, relacionados à fada. Então, eu vou ver se eu consigo colocar no Peter. Até para poder diferenciar e lembrar que ele é uma fada, e não a Alissa. Violeta. Eu sei que existem asas, eu baixei asas em algum lugar, mas eu não lembro onde. Talvez não tenha disponível para bebês, mas quem sabe anteninhas. Será que combina? Vamos ver. Não esqueçam também de deixarem uma nota de 1 a 10 para a transformação do Orion nos comentários. Talvez eu esteja trocando alguns nomes, mas não reparem, né? A pessoa já está aqui em quarentena há muito tempo, e uma hora tem que fundir um cérebro de vez. E também coloquem qual foi o seu traje favorito. Então, eu vou sair para gerenciar mundos, e entrar na família dividida, e depois juntar todos eles de novo. E aqui está a nossa fadinha Peter, gente. Eu achei as asinhas, coloquei as pequenininhas, porque além de ele ainda ser um bebê, acho que fica melhor do que asas grandes, que de repente a gente poderia colocar para uma mulher. E aqui estão as anteninhas dele de fadinha, tipo borboleta, sabe? E tem para todos os trajes. Olha só, gente. Ah, aqui ficou com asas maiores. Eu acho que asas maiores ficaram melhor. Ficou mais evidente, ó, e mais colado ao corpo. O que vocês acham? Deixem aí as suas sugestões nos comentários. E aqui, nesse conteúdo personalizado que eu baixei, também tem produtos. Então, deixa eu ver. Vamos tirar aqui na opção de clima frio. E, meu senhor, como tem coisa. Ó! Tadã! Aqui está, gente! Agora a Inês pode ser uma fada legítima em todos os seus trajes, e não só mais no seu traje de festa. Olha, a Inês ganhou asas! Virou, tipo, tomou Red Bull, sabe? Red Bull tira asas. Podia ser um publicitorial. Podia, mas não é. Entendeu? Mas tudo bem. A gente não perde a piada. Mesmo ela sendo o quê? Ruim. Olha só! Agora dá para ver ela de asinhas. E o Peter também. Achei que ele estava fedido, mas não. Por que ela está chorando? Ai, por conta do Duane ter morrido. Então, assim, ó. Depois eu vou readicionar todo mundo na família. E a gente fica aguardando aí o nascimento do baby da Esther. Se vocês chegaram até aqui, vocês podem deixar um emoji secreto, de borboleta, ou quem sabe de alguma coisa relacionada à alienígena e também ao espaço. Gente, ela vai literalmente se esconder. Isso sim que é um esconderijo. Não esqueçam também de deixarem o like no vídeo e de se inscreverem no canal. O que será que aconteceu? Ela está indo lá ver o filho. Por favor, Peter, saia do frio! Que nervoso, gente. Onde é que ele foi parar? Ai, meu Deus. Ele ainda está aqui fora. E olha! Não acredito! A Rebeca chegou e veio conversar com as plantas. Eu acho que ela ainda tem um jeito com jardinagem. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like, favorito sempre. Tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau, tchau!